Olá pessoal, meu nome é Pedro e essa é a aula de número 22 da Oficina de Viola Caipira das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Bom, nessa aula eu vou estar dando continuidade na música Coro de Boi, tá? Aqui já fazendo a base da música, na parte que ocorre o canto, né? Vocês vão perceber que é bem simples, não é nada muito complicado. A gente vai voltar naquela questão rítmica aqui da mão direita, tá? A gente vai se tratar aqui de uma toada no tom de Mi. Então a gente vai utilizar os acordes referentes à tonalidade de Mi, que são bem simples, vou passar com calma pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, os acordes que a gente vai utilizar aqui na digitação da mão esquerda, tá? Primeiramente o Mi, tá? Que é Mi solto, tá bom? Não tem nenhum segredo. O Si com sétima, tá? Que a gente utiliza dedo 1, 2 e 3. Olha o desenho aqui pra vocês. Dedo 1, primeira casa, terceiro par. Dedo 2, segunda casa, quarto par. Dedo 3, segunda casa, primeiro par. Tá? Si com sétima. O Lá. A gente basicamente sobe dedo 2 e dedo 3, um par pra cima em ambos, tá? Então o dedo 1 continua aqui no terceiro par, primeira casa. Dedo 2 sobe pro quinto par, segunda casa. E dedo 3, segundo par, segunda casa. Tá bom? Forge do Lá. E o Mi com sétima, que é bem simples de fazer, tá? Que é só um dedo. Utilizem o dedo 3, tá? Aqui na terceira casa, segundo par. Ok? Então reprisando de novo. Mi maior. Mi com sétima. Lá. E Mi sétima, tá? Bom, na parte que a gente vai acompanhar o solo, que eu vou estar passando no próximo vídeo pra vocês, a gente vai utilizar mais alguns acordes, tá? A gente vai começar a introduzir alguns acordes menores, mas eu vou deixar pra falar deles num vídeo à parte, que senão vai ficar muito conteúdo num vídeo só, tá? Então por hoje a gente vai utilizar somente aí esses quatro acordes, tá? Então vamos lá pro próximo passo. Bom, aqui na mão direita a gente vai utilizar o mesmo ritmo que a gente fez lá na música Caboclo Tereza, por exemplo, que é a toada. Aquele ritmo que tem quatro movimentos, que é baixo, cima, baixo, baixo. E repete o ciclo de novo. Baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, baixo. Beleza? O ritmo bem simples. A gente vai estar utilizando aqui o que a gente já fez em outras músicas. Certo? Agora vamos pra parte do canto. Certo? Para o Senhor se mudar Meu Pai eu vim me pedir Hoje aqui na minha casa O Senhor tem que sair Leve este puro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor tem que sair Então, pessoal, a dica que eu vou passar pra vocês Eu vou fazer aqui mais lento, tá? Dando uma atenção Puxar de um ângulo, conseguir pegar as duas mãos E a troca de acorde certinho Mas a primeira dica, se atentem A palavra na hora do canto Por exemplo, aqui no comecinho, né? Para o Senhor se mudar Então, se atentem, por exemplo, nesse mudar Tá? Que dessa forma fica mais simples de vocês entenderem O momento que entra a troca do acorde, tá? Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês Nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores Principalmente no Cabuca Tereza, se eu não me engano Na hora de digitar o acorde Vai meio que de uma vez só Sabe? Não fica com medo E vai devagarzinho Colocar dedo por dedo Faz como se fosse um alicate com os dedos Pro acorde encaixar De uma vez só, tá? Então, junta esses dois pontos A atenção Nas palavras que ocorrem A troca do acorde E a velocidade que você põe o acorde Não só a velocidade Mas também a firmeza Tá bom? Outra coisa também está muito relacionada Ao quanto que você já ouviu a música Pode perceber que quanto mais você ouve a música Que você quer tocar Mais intuitivamente fica Os momentos dessa troca de acordes Tá? Aqui a gente não vai ter troca de acorde Muito complicada É mais do Mi pra Si Mi pra Lá Si pra Lá Esse tipo de troca de acorde É uma coisa bem simples Que aí é o Beabá De diversas músicas Tá? Então, essa também é outra dica Beleza? Escutem bastante essa música Que vai ficar mais fluido Essa troca dos acordes Bom, eu vou passar pra vocês Um pouquinho mais lento Nesse ângulo aqui Pra vocês ficarem mais atentos A mão esquerda O ritmo é aquele bisu de sempre Mantenha ele sempre firme Sem parar Sempre no mesmo andamento Se possível Usem o metrônomo Que vai auxiliar bastante Quem já tem aí o hábito E não tem muito segredo Tá bom? Se atentem mais A troca de acordes Aqui na mão esquerda Para o Senhor Se mudar Meu Pai Eu vim e te dir Hoje a vida Minha casa O Senhor tem que sair Leve-se Leve-te Para o Senhor se mudar E o Pai, o Filho e o Filho Hoje é vida a minha casa O Senhor é quem me saiu Leve-te com amor E eu acabei por mim Traga isso que eu puder Aonde o Senhor me crie Aonde o Senhor me crie Mas caso vocês tenham dificuldade em relação à velocidade Tem um botãozinho, eu acho que é desse lado Ou desse lado aqui Três pontinhos Você consegue colocar a velocidade de reprodução Em 0,75 Aí ele diminui um pouquinho mais a velocidade ainda Acho que dá para colocar até abaixo disso 0,5 e etc Aí fica um pouquinho mais fácil de acompanhar Caso seja necessário Mas tentem trabalhar a audição de vocês Para já forçar Essa velocidade quase que padrão Essa música não é muito lenta também É uma velocidade bem constante Nada muito devagar Então estudem com calma Qualquer dúvida me envia e via WhatsApp Eu vou deixar aqui na descrição Aquele padrãozinho que eu gosto de usar com o pessoal Especificando a ordem dos acordes que a gente utiliza E o número de vezes que a gente Toca o ritmo por acorde Esse padrão vai se repetir Pela música inteira Então eu peguei um pedacinho da música Fiz esse padrão e mostrei para vocês Essa música se não me engano vai ter quatro partes Quatro, três partes Alguma coisa assim E o mesmo padrão se repete a música inteira Então é isso Bons estudos